Ok, vamos todos começar. Vamos nos sentar cômoda e confortavelmente. E vamos começar sacudindo as nossas mãos. Continue sacudindo e coloque as suas palmas no seu colo. E agora, vamos levar a atenção para a nossa palma direita. E eleve a sua palma direita para cima. E agora fixa o seu olhar no chão a 30 graus. Mantenha a sua atenção apenas em ambas as suas palmas. Note a diferença entre a palma direita e a palma esquerda. Apenas imagine que você está segurando uma bola de energia em cada uma das suas palmas. A sua palma está plana. E agora lentamente traga de volta a palma direita. E agora a gente eleva a palma esquerda. Segure a palma esquerda lá em cima. Mantenha a sua atenção em ambas as palmas. E você pode lentamente trazer de volta. Lentamente abaixo as palmas. Agora vamos colocar a nossa palma esquerda no umbigo e a mão direita no nosso peito. E comece a tomar respirações profundas. E você pode fechar os olhos. E sinta a sua respiração. Sinta a sua respiração e a sua energia no seu corpo. Agora traga de volta as suas palmas para o seu colo. Mantenha os olhos fechados. Mantenha os olhos fechados. E relaxe os seus ombros. Tome uma respiração profunda. Tome uma respiração profunda. E deixe ir. enviar. Enquanto você dá. Tome uma respiração profunda. a região do seu peito. Note, conforme você está inspirando, seus pulmões estão expandindo. E enquanto você expira, os pulmões se contraem. Também tome consciência do ar ao redor de todo o seu corpo. Mais uma inspiração profunda. E expire. Honre o seu próprio corpo. O seu corpo é um presente precioso, dado a você pela natureza. Como peixes na água, nós estamos no ar. Tome consciência do ar ao redor de todo o seu pulmão e dentro dos seus pulmões. Vamos tomar umas 10 respirações profundas, sentindo os pulmões, sentindo o ar ao nosso redor e dentro de nós. note a inspiração. Note a inspiração. e a expiração, elas têm temperaturas diferentes. O seu pulmão é mal mais adultas do que 9 milionistas no ar. Monta-feira внутри. A espiração, No centro do seu peito está o seu coração. O chacra do coração está conectado ao elemento ar. Esse chacra do coração está conectado ao elemento ar. Continue sentindo o ar dentro dos seus pulmões e ao redor dos seus pulmões. Neste momento, o nosso corpo está parado. A nossa respiração está movendo para dentro e para fora. Vamos manter um grande sorriso no rosto. E agora, vamos deixar ir todos os esforços. Deixe ir todos os seus esforços. Deixe ir todos os seus esforços. E vamos manter um grande sorriso e sentir que o seu sorriso desceu para a região do peito. Relaxe e deixe ir. Identifique um pequeno pontinho profundo. No meio do seu peito. Tome consciência de toda a região do peito. Deixe ir e relaxe. Quaisquer pensamentos que estejam vindo na mente, apenas deixe que venham. Tome consciência das paredes do quarto em que você está sentado. Tome consciência das paredes do quarto em que você está sentado. Você está se tornando consciência, tomando consciência da distância, do espaço ao todo o seu redor. Tome consciência das paredes do quarto em que você está sentado. Mais uma vez, tome consciência do pequeno pontinho no centro do seu peito. Tome consciência do quarto no centro do nosso pedro. Tome consciência do coração. Tome consciência das paredes para que você está sentado pelo suprástico. Tome consciência e пох Share, distribuire toda a região do desejo com no centro. Amém. 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 Deixe ir todos os seus esforços. Apenas deixe que a música flua por você e deixe ir todos os seus esforços. Amém. 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 Você é uma fonte de amor. Relaxe e repouse em si mesmo. Neste momento, não há nada a fazer, nada a saber também. Apenas deixe ir e relaxe. Apenas deixe ir. 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 Apenas deixe ir e relaxe. Apenas deixe ir e relaxe. Apenas deixe ir. Apenas deixe ir e relaxe. E lenta e gradualmente. Tome consciência. Apenas deixe ir e relaxe. Sinta que todo o corpo está sorrindo. E lenta e gradualmente. Sorrindo, você pode abrir os olhos. Apenas deixe ir. Apenas deixe ir. Apenas deixe ir. Apenas deixe ir.